Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fichels. Aqui eu falo de livros, séries, filmes e música, mas em mais um vídeo eu trago pra vocês sobre a minha faculdade de design, como vocês têm pedido bastante pra eu falar mais sobre isso aqui no canal, então eu trouxe mais um vídeo desse conteúdo. E dessa vez é pra falar sobre a Game Jam, que é um evento do curso de design de jogos. E como eu tenho várias matérias em comum com o pessoal dos jogos, então eu conheço bastante gente lá, e eu participei de uma palestra que teve no início da Game Jam. E esse ano aconteceu a sexta Game Jam, e ele foi nos dias 26, 27 e 28 de abril, no último fim de semana de abril. Durante esses três dias o pessoal ficou lá na Univale, na minha universidade, pra fazer um game até o final do evento. Então imagina você três dias ali imerso na universidade, dormindo lá, comendo lá, interagindo e convivendo com o pessoal, então é um momento muito legal pra ter convivência com os colegas de turma e claro, pra movimentar o curso. Isso que é o mais legal, sabe? Eu gosto muito desse tipo de evento, porque faz com que o pessoal interaja bastante, se conheça bastante lá dentro, e claro, eles criam ali laços tanto de amizade quanto laços profissionais. Então você pode sair de um evento ali, montando uma startup, de repente, né? Ou criando um grupo mesmo, ou pra criar um jogo, ou pra jogar um jogo, né? Então realmente cria essas amizades, esses laços que eu acho muito massa. E aí teve a palestra inicial, onde foi escolhido o tema. Puxa só um, hein? Puxa só um. E o tema é? E o tema é, Caiano? Bipartição. 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 Não sei o que que é isso. Beleza, gente? Então, está dado o tema inicial da Game Jam. Boa sorte a todos. Te amarelo. E também foi falado sobre as outras Game Jams, como que foram alguns jogos, né? Foi falado sobre a criação de vários jogos que aconteceram nessas Game Jams passadas. E também os perrengues que tiveram, né? Porque tem muito perrengue, tem coisa que o pessoal acha que vai chegar no final e só vai ter bug, né? Só vai estar cheio de erro no jogo e que não vai funcionar. Mas na maioria das vezes dá sim pra, nesses três dias, criar um jogo super legal. E um jogo que tenha um objetivo interessante, né? Ele tem alguma proposta legal, além de só divertir, além de só passar o tempo, além de só jogar. A minha palestra não é basicamente sobre o Dead Gun, mas sim com a minha experiência com Game Jams. E como as Game Jams, basicamente, moldaram a minha experiência profissional. Nesse jogo aqui é Night of Dead Squirrels. É um jogo que tinha 30 dias pra gente fazer e era no campeonato da Congregate. Campeonato, basicamente, é Congregate, o site de jogos em flash. Eles estavam abrindo um edital pra, tipo, ah, faça um jogo em 30 dias e se o jogo for muito legal, a gente vai meio que financiar o seu jogo. Eu ainda tava na Univari como estudante e a gente comprou essa briga. Acontece que em 30 dias a gente ia fazer um jogo, vocês têm 48 horas, e em 30 dias a gente até conseguiu fazer, mas saiu, tipo, super bugado. Era um jogo, tipo, muito difícil, muito bugado, até um tanto bonito. Mas o que leva de aprendizado é que, quando você termina qualquer jogo, você ganha uma experiência tremenda, que é a experiência de ter vivido e passado por todos os processos até a conclusão desse produto. E isso não tem igual, assim. Não importa se você ganhou um prêmio ou não, você agora tem essa experiência e guarde ela muito bem com você. E a ideia é qual que era a nossa interpretação do tema. Basicamente você era aquele, esse carinha que era um programador que gestou uma linha de código secreta e entrou no mundo do Maia. E agora o objetivo dele é fazer com que aquele cara que tá escrevendo o calendário Maia, escreva o calendário Maia por mais tempo. E aí persista a humanidade por mais tempo e o mundo não acaba em 2012. Porque a gente vê esse jogo em 2012, tinha aquele bagulho meio apocalíptico e que podia acabar. E eu tô gostando tanto de toda essa movimentação do design de jogos. Inclusive o pessoal de design de jogos é muito legal. A maioria das pessoas que eu fiz amizade na faculdade foi nessa turma que eu tenho aulas em comum com o design de jogos. Então o pessoal é super legal, super receptivo. E até mesmo pra conhecimento próprio, mas não pra curso, enfim, ou pra desenvolver alguma coisa, eu penso em de repente puxar alguma matéria do design de jogos. Porque tem várias matérias na grade deles que eu acho super interessantes. Lá no It.io vai fechar às 8 horas. Então se planeje pra entregar o jogo de vocês até às 8 horas de domingo, ok? E chegando ao final da game jam, né? Quando termina, como tem vários patrocinadores, tem prêmios pras colocações, né? Então o jogo que ficar em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, tem os prêmios. Eu acho isso muito legal porque é uma recompensa também mais física, né? Uma recompensa ali monetária pro pessoal que ficou aqueles 3 dias empenhado em criar aquele game. Como eu entrei há pouco tempo na faculdade, tô no primeiro semestre, né? Então eu ainda não me situei tão bem de como tão acontecendo essas coisas. Mas eu pretendo muito na próxima game jam participar e fazer de repente uma cobertura mais lá dentro mesmo. Dentro da produção dos jogos, mostrando como que o pessoal tá fazendo. E claro, ajudar a fazer também porque eu gosto muito de jogo. E se você quiser saber mais sobre o evento ou ver as fotos oficiais, né? Os vídeos oficiais de como aconteceu lá dentro, eu vou deixar ali embaixo na descrição do vídeo todos os links pra vocês. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal ali embaixo. E também de deixar o seu like pra ajudar o canal. E eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau!